Salve, salve rapaziada, Carlos PC Game na área pra mais um vídeo galera E hoje trazendo pra vocês Nauti e Oeste galera, Série B do Brasileirão Já deixa o like, se inscreve, compartilha com os amigos, beleza? Tamo junto, fica aí com a Gameplay galera O que vocês estão? Esperando o que desse jogo? Boa tarde Cleber, boa tarde a todos A verdade é que não dá pra você ficar qualificando muita coisa A gente pode qualificar os jogadores que a gente vai ter um grande clássico Tá em jogo, bola em jogo pra você ligado na Globo É um jogo sempre com um vitorioso Perdeu a bola Vai pra movimentação pelo lado direito do ataque Faz a bola esticada Mateu pro gol Gol Do Náutico 1 a 0 Resta agora a consequência Como este time vai se comportar depois de levar o gol Bola lançada lá pro campo de ataque É hora de intervalo Fim do primeiro tempo 1 a 0 no placar E a bola tá em jogo neste segundo tempo Jorge Henrique Faz o passe mais longo e foi bom o passe Prendeu bem Chegou perigosamente Gol Do Náutico Do Náutico Quando baixa a confiança A coisa fica feia Porque em vez de fazer a coisa mais simples Procura fazer aquela Que vai te dar Algum... Dominou e bateu Foi uma chance claríssima de gol É que ele não pegou em cheio da bola A rebaixinha a penal Usou habilidade Tocou boa bola E agora o árbitro apita o fim do jogo Oooo